Olá, Leandro, me falaste hoje. Oi, Sol. Estamos aqui, vamos gravar. Estamos aqui no meu jardim. Vamos gravar um livro a fazer isto aqui. Não é tênis. É outro livro que eu não consigo falar porque eu vou falar de um livro que eu não tenho a falar. Então não vou falar. Eu lhe vou dizer o livro. Mas tênis. Não é porque ouço a legislar com uma pena. Não é uma pena que está a ser é isto. Vamos falar com uma garganta. Preciso estudar isso. Isso que eu sei. Tudo aqui para a bolsa para estudar. Olha, espera, a gente vai dizer para estudar isso, não. Olá, tchau. E aí, tchau. Vamos estudar. Estou bem. Estou bem. Preciso de ver. Estou bem, tchau. Estou bem. 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.